Deve ser, sim, um genial, porra. Eu vou botar um portalzinho aqui, outro aqui, vou pular. Achei um brinquedo, mano. Ah, não. Ah, não. Tenho isso aí, ó. Vem cá. Cadê você? Tá um problema aqui. Aqui, desce aqui, desce aqui. Desci. Ó, eu consegui fazer essa passarela abrir, ó. Só que quando a gente passa por aqui o portal cai. Ó, o mesmo esquema, ó. Tá vendo? Né não, né não, é diferente. Não, o mesmo esquema. Venicim, vai lá, fica caindo lá, fica caindo lá. Não dá pra ficar caindo aqui. Dá? Ah, é só com o seu, velho. Não é só com o meu. Eita porra, velho. Eita porra, velho. Eita porra, velho. Então eu passo. Eu passo, eu passo, eu passo. Eu deixo aqui. Aí eu venho pra cá aqui e aqui. Como é que não pode passar com ela? Claro que pode. Claro que não pode, velho. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai pro outro lado ali. Aí eu vou pular e tu pegar a bola. Não, é só pular aqui com ela que dá pra pegar, eu acho, ó. Não, não, aqui, aqui. Sem pular aí, ó. Só pular aqui embaixo. Ah, entendi. Vem. Como é que eu vou? Ah, tá. Passa aí. Aí, ó. Portal aí. Tá easy, velho. Tá indo, tá indo. Teu nome é Atlas, meu nome é Pebori. Tá. A gente vai precisar pegar uma bola. Não tem como. Deixa eu brincar aí também. Não. Não é isso não. É porque cada vez vai ficando mais alto. Acho que não, porque de acordo com a teoria da gravidade, tá ligado, tudo que vai e volta, a gente não vai ficar mais veloz, não. Vai ficar... Deveria que a gente tá caindo pra sempre. Pra sempre. Não, é porque, tipo assim, é a velocidade constante, tá ligado? A teoria da velocidade constante diz que... Que... A velocidade, ela é constante, tá ligado? Vou botar um aqui e outro aqui, velho. Não dá, velho. Por que que comigo não funciona, velho? Pô, faz favor, vem aqui. Aqui, ó. Bota, bota um aqui embaixo e outro aqui em cima. Sabe por que que você não funciona? Esse bagulho azul tira seus portais. Entendeu? É, pô. Aham. Não. Não vou ir pra carai. Pô, Vinicius, era pra tu ter ido pra lá, velho. Mas ia fazer o que lá, velho? Tem um botão lá em cima. Ah, é aqui, ó. Ah, entendi agora. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Vai lá. Não. Quase que eu consigo, velho. De novo. Nossa, tem que apertar, vem na hora, velho. Agora vai, agora vai. De novo, de novo. Tem outro botão. Correndo, antes que ele apague. Peraí, já apagou. Então tem que fazer rapidão. Você tem que fazer o cor rapidão e eu vou ter que apertar os botão. Desce. Vai. Foi. Ah, Vinicius, já sei. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Vamo. Vamo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ó, ó, como o pai é inteligente. Vá. Se prepare pra apertar dois de uma vez, viu? Vem cá. O pai é muito inteligente. O pai é muito inteligente Que bola pra caralho O pai é muito inteligente Que é em 83 Que é em 83 Não tá abaixo não, mano Tá abaixo Tem que colocar um aqui Já tá marcado Outro aqui Hum, entendi Eu vou pular O que é pra pular? Tá Faz, faz, faz Sim, mas Cada um tem que fazer o seu Ai Não faz nada, não faz nada Acho que eu entendi Eu vou botar um portal aqui Não, peraí E outro Vai, vai lá, vai lá agora Vai lá no trampolim Aqui Se eu passar Eu perco meus portais Você vai passar direto Vai lá, vai lá Tá Passei Agora tem mais um desafio Peraí, peraí Agora você tem que me ajudar aqui É, não Tô vendo aqui como Em teoria é do mesmo jeito Não Não, Vinicinho É Tem algum lugar pra botar portal aí? Nessa sala que cê tá? Mano Aqui não, véi Faz o seguinte Não Ué, bota um portal azul aí Outro portal azul 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 claro Não dá pra colocar daqui não Ah Xiii, véi Ah, já sei Não Não, mentira Não sei não Peraí Deixa eu pensar aqui É Tá Vou voltar do começo É tudo coisa de pensar Tá ligado? Vamos lá Tem um trampolim aqui Que tem que passar por ali Por isso não tem como passar Beleza Vamos botar portal Se eu colocar portal Assim Faz o trampolim aí Rapidinho Ah, entendi Não, não entendi não Você caiu lá em cima Caiu embaixo Tá Tá, e cê tá vendo Que aqui tem a plataforma Pra botar portal, né? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Aqui não tem como colocar nada Deixa eu fazer o trampolim Deixa eu fazer o trampolim Prover uma coisa Tens um problema Não, não tem como colocar o trampolim Bota um portal aí No seu pé Bem pra cá Desce 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 Bota outro Bota outro ali Bota outro ali Na onde? Lá Aqui Ali Botei Agora Pra você vir pra cá Tá Tá, nós já sabemos Como trazer um Né? Aham Aqui não tem lugar Pra botar portal É só a saída Se você voltar A gente vai perder Dois portais Mano Cê consegue botar Um portal lá? Não Não Mas os meus Portais já estão lá Ah, então Bota um Bota um amarelo Bota um azul claro Aqui, ó Bota um azul claro Aqui, ó Mas aí Você vai conseguir subir Mas bora Vai Tenta aí Ah, não é só nada Não é só nada Não Vinicim, calma Presta atenção Presta atenção Presta atenção Não tem como subir aqui Vem cá Não, aí Pelo portal Pelo portal Não tem como Como? Não tem como Você teria que ter colocado O azul Olha aí Não Entra nesse portal roxo Não tem como Não tem como Muito alto A faixa já entendi Tá ligado A gente vai ter que fazer a gambiarra aqui de novo É o seguinte O azul claro Vai ficar bem aqui, ó Tá ligado Aí O azul escuro Obrigatoriamente tem que ficar aqui Agora Você vai ter que ir primeiro Agora eu vou primeiro Peraí Eu vou a gente ir primeiro Ai Ah, já entendi Já entendi Bota primeiro Bota o primeiro Bota o segundo Bota o primeiro Bota o segundo Vai É Agora vai Vai lá Vai lá Não, na verdade Eu não entendi não Se é o primeiro Ou se for o segundo Olha Eu não perdi os meus portais Agora você vai fazer o que? Você volta Não dá Devo voltar Vou perder meus portais, certo? Certo Aí, tem como eu vim pra cá E bater aqui Tá Tô preso Você Você não tem outra maneira Aham Não tem outra maneira, não Você não vai sozinho e me deixa Pode já Consigo viver sozinho Peraí, peraí Deixa eu pensar Deixa eu pensar Vamos lá É O único jeito de passar dessa parede Sem Perder os portais É assim Isso Agora você vai fazer o seguinte Você passa Você passa Bota um Bota dois Aí Não tem como eu voltar Aí tu que vai Não Eu já tenho ideia aqui Do que fazer Vamos lá Você vai fazer a gambiarra do trampolim Vai lá Beleza Beleza Ok Agora você Vai Pegar o portal Vermelho E colocar nessa aqui Botei Botei Pronto Agora é só Pular aqui pra baixo E voltar Exatamente Eu sou gênio Eu sou um gênio Obrigado Muito obrigado Vamos lá Vamos lá Já começa com um portal aqui E outro ali Vai Vamos ver o que que tem Tem um botão Apertei o botão aqui Abriu Abriu a caixa Volta 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 pelo portal Que eu te deixei Volta pelo mesmo portal Aqui vai E agora vai Sobe E pega A caixinha Nossa Pensei muito rápido Pronto Tem um Tem um lugarzinho aqui Aqui é o do trampolim Onde é que a gente vai usar essa caixa Esse bagulho Ali Se a gente botar nesse trampolim Vai quebrar Então Mas não vai quebrar se eu fizer isso aqui Ah Você vai Eu vou lá Eu vou lá primeiro Vai lá Vai lá Vai lá Ah Eu vou lá primeiro Aí você pega a caixa aqui Pego aqui E coloco O negócio aqui Pronto Aí Não dá pra Colocar portal ali Ou seja Ou seja Ali não tem como Mas aqui tem como E aqui também tem como Aí eu pego e vou Vou pra lá E bota um portal aqui E outro aqui Aí você faz a mesma coisa E você voa pra lá Aí você Aí eu faço isso aqui Desce Aí caralho Não é de gênio Eu vou mijar Peraí Pegar um cigarro E aí Tchau